Sempre que eu falo que eu tenho um canal de astronomia, me trazem as mesmas questões. Por que tem dias que a gente não vê a Lua? Por que a Lua tem fases? Por que a Lua aparece durante o dia? Por que não temos eclipse todos os meses? Dúvidas que tem a ver com as fases da Lua. Entendendo como as fases da Lua funcionam, você vai entender todas essas questões de uma vez só. Então vem comigo, está na Cheia Saturno, meu nome é Renato e hoje vamos falar sobre as fases da Lua. Primeiro, saiba disso. Todos os dias a Lua nasce cerca de 50 minutos mais tarde que no dia anterior. Se, por exemplo, a Lua apareceu no horizonte hoje, às 18 horas, amanhã ela vai aparecer naquela mesma posição às 18h50. No outro dia às 19h40, no outro às 20h30 e por aí vai, dia após dia, cerca de 50 minutos mais tarde. O resultado disso é que ela aparecerá ali no horizonte, tanto de dia quanto de noite, cumprindo esse ciclo de 27 dias. Esse é o ciclo lunar, que equivale a uma volta completa da Lua em torno do nosso planeta. Quando acaba essa volta, tudo se repete. E assim como qualquer coisa no universo, um novo ciclo se inicia. De tanto se repetir, a ciência já se encarregou de entender exatamente como isso funciona. E matematicamente, temos a capacidade de prever as fases da Lua em qualquer data da história, inclusive datas futuras. Não só isso, podemos prever também ciclos especiais um pouco diferentes do normal, por conta do alinhamento entre o eixo do Sol, da Terra e da Lua. Que quando isso ocorre, temos os eclipses solares ou lunares. Mesmo esses ciclos especiais são previsíveis. Podemos saber quando teremos todos os eclipses em qualquer data. Então vamos lá, vamos começar esse ciclo com a Lua Nova. Essa é a fase da Lua que não conseguimos ver nada dela, nem de dia e nem de noite. Mas ela está ali no céu e visualmente bem próxima do Sol. Por conta disso, há dois motivos pelos quais não conseguimos vê-la. O primeiro é que por estar visualmente próximo do Sol, está no local mais iluminado do nosso céu. Então a atmosfera iluminada de azul com o brilho intenso do Sol já dificulta a observação de qualquer coisa no céu por essa região. O segundo motivo é que nessa fase a Lua está entre o Sol e a Terra. Aqui temos um conceito importante pra você entender. Seja a Lua, seja a Terra, seja Plutão, seja um asteroide, seja qualquer coisa no nosso sistema solar, tudo sempre vai ter um lado iluminado, que é o que está apontado pro Sol, e um lado escuro, que é o que vai estar oposto ao Sol. O lado que fica na sombra. Os corpos giram, se movimentam e vão alternando essas regiões entre dia e noite. Então é física básica. Tudo sempre vai ter um lado iluminado e um lado escuro. Com exceção de quando algum outro corpo obstrui o Sol e causa um eclipse. Mas enfim, com a Lua é a mesma coisa. Mas nesse caso, temos uma percepção diferente porque ela está perto de nós. Ainda por cima, dando voltas em torno do nosso planeta. Por isso, com a Lua temos uma perspectiva especial. Por ela estar circulando a Terra fazendo essas órbitas, nós podemos ver ela nesses 360 graus que ela percorre em sua volta. A cada momento, ela está em um local diferente do seu trajeto. Sendo assim, pra concluir esse conceito, ela sempre vai ter um lado claro e um lado escuro. Mas sempre veremos esses dois lados em ângulos diferentes, como você está vendo nessa animação aí agora. Voltando pra fase da Lua Nova, nesse momento que ela fica quase alinhada entre a Terra e o Sol, a parte iluminada está toda apontada pro Sol e a parte oposta, escura, toda apontada pra nós. Nesse momento, não conseguimos ver nada da fase iluminada. Ela está no céu, sempre do mesmo tamanho, mas só não podemos ver. E então, ela continua o seu trajeto, sua órbita de 27 dias. E dia após dia, segundo após segundo, ela se desloca. E a cada pequeno trecho que ela se desloca, a gente vai conseguindo ver uma pequena parte iluminada da Lua. Porque ela vai se desalinhando do Sol e vai criando ângulos que nos permitem enxergar em outras perspectivas. Não é querendo ser repetitivo, mas só pra garantir que você entendeu esse conceito, você pode perceber que ela não fica apagando e acendendo. Tem sempre o mesmo tanto iluminada, mas a única coisa que muda é a nossa perspectiva de vista. O nosso ângulo de visão em relação a ela, na medida em que ela nos orbita. Logo, um dia depois da Lua Nova, ela já se deslocou o suficiente pra não ficar mais totalmente escura pra nós. Nesse dia, no primeiro dia após a Lua Nova, ela aparece só um pedacinho dela. Porém, esse pedacinho por ela ainda está visualmente muito próxima do Sol. Não ter se deslocado tanto, só conseguimos ver depois que o céu escureceu um pouquinho. E ele escurece quando? A partir do pôr do Sol. Nesse início do ciclo da Lua Nova, você vai conseguir ver ela por pouco tempo. Só no finalzinho da tarde. Porque, pensa comigo, por você estar observando a Lua durante o pôr do Sol. E ela está visualmente perto do Sol, logo, logo, quem vai se pôr é a própria Lua. Então, tanto o Sol quanto a Lua desaparecem quase juntos ali no horizonte, quase no mesmo horário. Mas elas vão se distanciando no céu, porque a cada dia a Lua vai se desalinhando do Sol. E com isso, à medida em que ela se afasta do Sol no nosso céu, ela se mostra mais iluminada, porque o nosso ângulo de visão em relação a ela vai ficando melhor. Nossos dois aços, que estavam se pondo quase juntos no horizonte no final da tarde, agora se separam. Enquanto o Sol se põe todo dia no mesmo horário, praticamente, a Lua, com esse desalinhamento, vai se pondo no horizonte, cada dia, 50 minutos depois do Sol. Continuando o ciclo, depois de aproximadamente 7 dias, se mostrando cada dia mais iluminado, ela entra na sua próxima fase, que é a Quarto Crescente. Quarto Crescente é uma das quatro principais fases da Lua. E por quê? Por nada, mas é como você vai ver na maioria dos calendários lunares. Às vezes você vai ver falando Quarto Crescente, às vezes só Crescente, mas nessa fase, nesse momento, enxergamos exatamente metade da face da Lua iluminada. É nessa posição que a Lua, a Terra e o Sol formam um ângulo de 90 graus. Motivo perfeito pelo qual enxergamos metade de sua face iluminada. É perspectiva de vista. Então ela continua o seu trajeto, crescendo nossa visão da sua face iluminada, até que depois de mais 7 dias, finalmente temos um dia especial. A Lua, a Terra e o Sol estão novamente alinhados, mas dessa vez a Lua está do lado contrário do Sol. Agora você está cercado. Nosso planeta está no meio dos dois principais astros do nosso céu. Temos então a noite de Lua cheia. No primeiro dia da fase de Lua cheia, ela fica com 100% da sua face iluminada, diretamente apontada para nós. E por quê? Justamente porque estamos alinhados com o Sol. A luz do Sol sai de lá, atravessa todo o espaço, passa por cima ou por baixo da Terra e chega lá na Lua. E aí vemos ela com a sua face completa, porque estamos exatamente na mesma direção de onde está vindo a luz do Sol. Mas eu disse que a luz do Sol, percorrendo seu trajeto até chegar na Lua, passa inevitavelmente por cima ou por baixo do nosso planeta até chegar na Lua, porque está dentro do trajeto. Mas por que por cima ou por baixo? Porque a Lua não fica dando voltas na Terra em um ângulo fixo. Ela gira em torno da Terra com uma inclinação de órbita de aproximadamente 5 graus, para cima ou para baixo, oscilando. É por isso que a gente não tampa essa passagem da luz do Sol, exceto quando durante essa variação do ângulo da Lua, ela chega num ponto em que fica 0 grau de inclinação, ou seja, reta, totalmente alinhada com a Terra e o Sol. Nesse momento, a Terra tampa a passagem da luz e a Lua fica no escuro. E aí, olha que beleza, temos o eclipse lunar, que é exatamente isso, a Terra tampando a luz do Sol e projetando sombra lá na Lua. Isso só acontece durante a Lua cheia, porque a Terra precisa estar no caminho entre o Sol e a Lua, para poder tampar o Sol da Lua. E voltando lá para a primeira fase que eu expliquei, a Lua nova, o inverso também pode acontecer, o Sol, a Terra e a Lua se alinharem mais a Lua do outro lado da órbita. Dessa vez, a Lua tampando o Sol de nós, por ela estar nesse caminho. E aí, temos o eclipse solar, que é a Lua tampando o Sol de nós, só que a Lua é bem menor que a Terra, então ela não tampa completamente. Por isso, o eclipse solar não acontece no planeta todo, só acontece em alguns países por onde a Lua tampa o Sol. Para o resto da Terra, é só um dia normal. Talvez tenha ficado essa dúvida lá atrás, né? Por que a Lua não tampa o Sol toda vez, se ela passa na direção dele toda vez que faz essa volta? E a resposta é essa, por causa dessa variação de ângulo de 5 graus para cima e para baixo, que vai acontecendo devagarinho. Ela fica exatamente alinhada, só de vez em quando, que são quando acontecem os eclipses. Nós paramos na fase de Lua cheia, pode deixar que eu não vou esquecer, mas só para dar sequência nisso, só para você saber, entender o conceito básico dos eclipses, um último ponto importante. A Lua, assim como ela tem essa variação de ângulos em suas órbitas, ela também tem uma variação de distância. Às vezes, ela vai estar um pouco mais perto de nós, e às vezes um pouco mais distante. Durante o apogeu, que é esse ponto mais distante possível, ela fica a 405 mil quilômetros de distância da Terra. Durante o perigeu, que é o ponto onde ela fica mais próxima de nós, fica a 369 mil quilômetros. Com esse detalhe, a Lua pode tampar o Sol de nós nos eclipses solares a distâncias variáveis. Se ela estiver muito distante, ela vai estar menor, não vai tampar o Sol completamente. Aí, então, aparece o Sol em volta da Lua em forma de um anel, que é o tal do eclipse anular. Ou parcial, se não estiver centralizado. E será a eclipse total, quando a Lua estiver mais próxima de nós, e tampar o Sol completamente. Enfim, está explicado os eclipses. Podemos falar disso melhor em outros vídeos, mas no momento, vamos voltar para as fases da Lua. Lembrando que, para você não perder os próximos vídeos do canal, já peço que você confira a sua inscrição, e as notificações, logo abaixo aqui do vídeo. E se estiver curtindo o conteúdo, já deixa o seu like, para não esquecer depois, que é bem importante para o canal. Voltando às fases da Lua, fomos até a Lua Cheia. Na Lua Cheia, por ela estar na posição contrária do Sol, ela vai nascer no céu no mesmo momento que o Sol se põe, só que do lado oposto. O Sol vai estar se pondo no oeste, e a Lua nascendo no leste, toda linda e toda cheia. Aí então, os dias vão passando, e a Lua vai surgindo no horizonte, 50 minutos mais tarde a cada dia, um pouco menos iluminada. Já podemos dizer que ela está minguando. Até que, depois de 7 dias daquela Lua Cheia, digna de filme, temos o momento, em que a Lua forma 90 graus novamente, só que do outro lado da Orbe. Ela já está quase completando a sua volta. De tanto ir se apagando, agora enxergamos novamente metade dela iluminada. Nesse momento, a Lua entra na fase 4º Minguante. Daí em diante, ela segue o final do seu trajeto, só minguando, indo em direção ao alinhamento com o Sol, quando finalmente ela volta a ficar invisível pra nós. E aí, ao completar a sua volta, novamente ela volta à fase de Lua Nova, e um novo ciclo se inicia. Nada no universo para, nem um segundo sequer. Tudo está em movimento, tudo é energia, tudo está perfeitamente sincronizado, seja no início ou no fim de cada ciclo. Espero muito ter a sua companhia nos próximos vídeos. Obrigado pela sua presença aqui no canal, e obrigado por ser mais um esforçado em busca de conhecimento. De um em um, buscando aprender, dando valor ao tempo, o nosso país com certeza será um lugar melhor. Se você assistiu até aqui, peço novamente que se inscreva e deixe um comentário sobre o que você acha disso tudo. E eu te espero no próximo vídeo, inclusive vídeos que você pode ajudar a sugerir o assunto aqui nos comentários. E até voltando pro principal assunto do vídeo, que é as fases da Lua, coloca nos comentários também qual que é a sua fase favorita. Por hoje é isso, eu te vejo novamente em breve, até o próximo vídeo e fui!